Touro, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você sabia que os relacionamentos ao seu redor podem ser a chave para encontrar sua paz interior? Hoje, estar perto das pessoas ao seu redor trará uma grande sensação de tranquilidade. A amizade vai te aquecer e trazer o conforto que você precisa. Também é um bom momento para cuidar do seu corpo, fazer exercícios e ativar seus músculos. Lembre-se de reservar um tempo para você. Não se frustre se suas tentativas de ajudar os outros não forem bem recebidas. Respeite suas decisões e siga em frente. Amor. Hoje surge a oportunidade de um diálogo muito produtivo com seu parceiro. Ele te apoiará à sua maneira, mas cabe a você aproveitar essa oportunidade e não se apressar para alcançar um objetivo rápido demais. Dinheiro. Seu bom humor será inabalável quando se trata de suas questões financeiras. As energias estão a seu favor, e você saberá tirar o máximo proveito deste bom momento. Trabalho. Sua capacidade crítica permitirá que você encontre uma solução eficaz para organizar seu trabalho no futuro. Aproveite esse talento para melhorar e avançar em seus projetos. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã.